E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Papo com o Léo e hoje eu vim trazer pra vocês coisas interessantes pra falar. Primeira coisa, eu vou fazer um FAQ e através desse vídeo eu quero solicitar pra vocês perguntas, sei lá, se tem alguma pergunta pra fazer pra mim, o que você gosta de fazer, por que você faz vídeo pro YouTube, por que você, sei lá, resolveu criar um canal, sei lá, tem muita pergunta aí que a galera pode fazer, tá? E como é que vai fazer pra você fazer as perguntas? Simples, comenta aí nos comentários, é claro. Deixa aí a sua pergunta, tá? E quando eu vou responder o FAQ eu vou selecionar as melhores perguntas, na minha opinião, as perguntas mais relevantes, tá? Claro que eu não vou responder a pergunta idiota, mas se for uma pergunta interessante, uma pergunta que vale a pena responder, com certeza eu vou responder, tá? Então, o próximo Papo com o Léo vai ser respondendo as perguntas do FAQ e acho que vai ser interessante esse vídeo, tá? Como eu falei já no primeiro Papo com o Léo, sempre vai ter um gameplay rolando de fundo, então se você tá vendo um gameplay aí de... Não estranhe, tá? Eu tô fazendo isso com o gameplay pra ficar um pouco diferente, mas enfim, só pra avisar mesmo. Outra coisa que eu vim falar nesse vídeo, eu vou fazer um negócio diferente pra ajudar alguns canais que eu vejo que tem muita gente que tem um canal bom, mas que não, dizer assim, não tem aquele apoio, né? Ou precisa daquele empurrãozinho pra crescer. Como é que vai funcionar? Eu vou deixar um link aí, é um link que vai lá pro fórum, tá? Fórum do Tecnodia, se você não tem conta lá, cria a conta e você vai responder esse tópico com o seu melhor vídeo, tá? Então você vai ir lá nesse tópico e... E colocar o seu melhor vídeo lá, tá? Como é que vai funcionar? Todo final de Papo com o Léo, sempre que tiver um Papo com o Léo, eu vou ir lá nesse tópico, que eu vou deixar aí embaixo, eu vou ver alguns vídeos e vou selecionar dois ou três canais, tá? E no Papo com o Léo, eu vou mostrar esses canais. Então, os canais que enviarem agora, no próximo Papo com o Léo, que vai ser respondendo as perguntas do FAQ, eu vou mostrar esses dois ou três canais que eu gostar, tá? Então, se eu gostar do canal, eu vou mostrar pra galera, pra galera conhecer, se inscrever e assistir os vídeos. Bom, é isso. Então, tá aberto aí as perguntas pro FAQ, tá? Pode enviar a sua pergunta que eu vou responder, se ela for relevante, como eu falei. Se você quiser participar aí dos canais que eu vou dar um apoio aí, dar uma ajudinha, é só você ir lá no tópico, responder o tópico com o seu vídeo, tá? Lá no sistema do fórum, vai abrir lá o editor de texto, lá tem um íconezinho com uma TVzinha. Você clica nesse ícone, tá? E vou tentar colocar na tela aí. Você clica nesse ícone e vai aparecer assim, YouTube, Yahoo, um monte de coisa. Você clica em YouTube e coloca o link do seu vídeo. Automaticamente, o vídeo aparece lá no tópico. Depois você clica em postar, publicar resposta. Bom, só isso, tá? Bom, espero que vocês tenham curtido essa ideia aí do FAQ. Eu acho assim interessante pro canal, pra galera conhecer mais quem tá por trás do canal. E também aí esse esquema aí pra dar um apoio pros canais, ok? Bom, é isso. Qualquer coisa aí, deixa aí nos comentários, que eu respondo assim que possível. Um grande abraço a todos e valeu! Um grande abraço a todos e valeu! Um grande abraço a todos e valeu!